Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o professor Daniel Severino e essa é mais uma live que eu estou fazendo aqui para vocês E hoje eu queria tirar algumas dúvidas do pessoal que estiver entrando aí, queria resolver alguns assuntos da última live que ficou pendente Deixa eu só compartilhar aqui para o pessoal do Facebook o link dessa live para o pessoal conseguir assistir a gente Para o pessoal que acompanhou a gente na última live, vou mandar alguns recados também aqui para a galera Deixa eu só mudar aqui de página, porque é bastante coisa para gerenciar aqui E a gente já vai começar a tirar as dúvidas do pessoal que estiver aí no chat Bom, estou vendo que o Laércio Alves, seja bem-vindo Laércio, muito bom ter você por aí O Anderson Martiniano, boa noite, seja bem-vindo aí Bom, para o pessoal que acompanhou a última live, deixa eu tirar aqui duas dúvidas que ficaram pendentes A primeira dúvida é a do William Vitor William, eu recebi o seu e-mail, eu tentei fazer alguns testes em relação a esse traço ROX Acho que é ROX, que é o nome do seu arquivo, e ele realmente não removeu Bom, eu estou tentando criar uma forma de codificação, eu vi o seu e-mail, você até tentou fazer um código de remoção Mas eu preciso ver como que ele vai responder em C++ ou em autolisp, vamos dizer assim Ok, na verdade é o autolisp que a gente vai ter que programar Depois a outra dúvida que ficou pendente foi a dúvida do Fernando Santos Que ele pediu uma referência em relação a HSM Bom, Fernando, é o seguinte Eu dei uma pesquisada e não foi fácil encontrar referências de HSM para você E o que eu encontrei propriamente dito? Um site da própria Autodesk Na verdade ela está na gringa Com algumas videoaulas, vamos dizer assim Então, para o pessoal que está no chat aí Eu não sei se... deixa eu só abrir de novo aqui a relação de foto O Fernando vai estar ao vivo aí Depois se ele puder acompanhar Deixa eu só ver aqui o pessoalzinho que está na minha live Deixa eu conseguir abrir aqui a página para poder acompanhar com vocês Senão eu não vou conseguir responder todo mundo aqui Bom, vamos lá Então, link mandado Vamos voltar aqui de novo Eu já tinha cumprimentado o Laércio O Anderson Doni, seja bem-vindo O Vinícius... Pô, esse cara aqui, pessoal O Vinícius Nunes Se vocês estiverem procurando aí Um cara para fazer personagens em 3D Fazer animação Fazer toda a parte de design de games Procurem esse cara aqui, ó Vinícius Nunes Ele está na live aí Mande uma mensagem para ele, para quem gosta Beleza? JP Projetos Pô, João Seja bem-vindo aí, cara Muito obrigado por você estar ao vivo aí Você sabe que você é meu irmão de coração A gente está sempre junto Então, valeu por estar aí junto com a gente Fábio Da Poli Boa noite Seja bem-vindo aí Fábio Heitor Já mandou uma dúvida aqui E como faço para seguir um cronograma de execução de projeto no Revit E qual é a sequência a seguir? Heitor Creio que você deve estar tratando de multidisciplina A relação de várias equipes ao mesmo tempo É um pouco complexo falar em relação a cronograma de execução Eu não sei se é essa a relação que você está querendo tratar Ou qual é a forma de trabalhar com o Revit Ok? Eu vou ser bem franco para você que experiência em multidisciplina com o Revit Em cronograma eu nunca apliquei Então, se eu for inventar aqui uma história para você Eu estaria mentindo e estaria também trazendo alguma relação errada para você Se você puder falar para a gente o que é esse cronograma que você quer trabalhar Se é multidisciplina, se é a forma de execução, como começar o projeto Isso eu consigo explicar Outras relações em relação a isso eu não vou poder te orientar Edu Wilson Boa noite, seja bem-vindo Não esqueceu do seu fui Eu vou gravar o seu fui exclusivo ainda para sua esposa Está marcado aqui, não consegui gravar ainda Beleza? Mas seja bem-vindo Deixa eu voltar aqui um pouquinho Vinícius Braga Boa noite Tenho uma dúvida no Revit Quando eu coloco meu piso eu não consigo mais fazer paredes Bom Vinícius, é o seguinte Essa dúvida é até interessante Porque quando a gente começa a trabalhar com o Revit Na verdade, eu não sei se é isso que você quer dizer Quando eu habilito o comando parede Ele é um comando ativo E toda vez que você precisa cancelar ou finalizar Você aperta a tecla ESC Ou aperta a tecla ENTER Qual que é o problema dos comandos que necessitam de perímetro? Você vai necessitar confirmar a finalização desse comando Ou seja, gerar Deixa eu só ver se o Revit meu vai abrir aqui Ou se ele vai dar um bugzinho e fechar Se fechar eu abro ele de novo Bom, voltou aqui Eu posso criar uma parede, uma construção aleatória Apertar a tecla ESC ou ENTER e ele vai finalizar Os recursos que necessitam de perímetro Que é o caso do piso O telhado, o elemento de forro Ele só é finalizado se você concluir no tick mark Que é como se estivesse tudo ok Ou você clicasse nesse X vermelho Se por um acaso você desenhou o seu piso Ou você teoricamente fez a sua geometria E não finalizar concluindo no tick mark verde Ou no X cancelando Quando você volta para a aba arquitetura Ele realmente bloqueia o seu comando parede Então assim Vinícius Se eu tiver que dar uma dica para você Fica esperto sempre com a aba verde Ou seja, se tiver comando ativo Isso aqui você vai ter que voltar Ou finalizar ou cancelar Quando eu finalizo Ele cria o meu piso Ele vai processar aqui a imagem E a minha aba arquitetura volta a aparecer de novo Creio que seja isso ok Eu nunca vi um caso de você construir uma parede E o piso não estar visível A não ser elementos de nível Com níveis, com planta de piso Com planta de forra O pessoal acaba gerando uma confusão de visualização Ok Vamos aqui para a próxima Alton Professor, eu utilizo o Reft 2017 No meu caso Eu não consigo usar os atalhos no teclado Eles estão configurados tudo Ok, mas quando eu digito O comando não ativa Alton, eu não sei se você está utilizando O AutoCAD português Pode ser que esteja utilizado A referência de português Outra coisa que pode ter configurado No seu CAD São os atalhos Você ter perdido a referência de atalho Do AutoCAD E aí você tem que baixar Ou teoricamente Copiar de um outro CAD Essa referência de atalho É um arquivo TXT Eu acho que eu falei um pouco sobre isso Em alguma videoaula minha do Youtube Deixa eu só voltar aqui E abrir o link E eu te mando Porque nessa aula Eu consigo também Mandar para você os meus atalhos Se for isso Eu vou descendo aqui os comentários E depois você me responde Se o seu caso está no português Se estiver no português Infelizmente Você não vai conseguir utilizar As referências do inglês O comando não vai conseguir Ser referenciado Deixa eu só abrir aqui Aqui ó Criando e configurando Atalhos de teclado Beleza? Então eu vou mandar esse link Para você Para não reexplicar de novo Toda essa estrutura Opa, acho que eu abri o link errado aqui Deixa eu só voltar aqui Que é em relação ao CAD Deixa eu ver Alias edit Aqui Que é a referência De construção e edição De atalhos no teclado Ok? Deixa eu Ctrl C Vou aqui de novo para o chat Ctrl V Então Vocês podem verificar o link William Monteiro Forte abraço aí William para você também Junior Falaniel É o gogo Tudo bom, cara? Tenho uma dúvida Por que milho verde e amarelo? Cara, não sei também Essa aí eu vou ter que pesquisar Depois no Google Bom Adriano Santos Ótimas aulas Valeu Adriano Muito obrigado por estar aí Ao vivo Daniel Monteiro Daniel Monteiro Boa noite Eu acho que o Daniel também Mandou alguns e-mails para mim Essa semana Eu tenho até uma relação aqui Para responder Uma galerinha Deixa eu ir por partes aqui Bom Deixa eu mudar um pouco aqui Pessoal Eu vi que tem bastante gente Entrando aqui na live Eu vou conseguir Responder todo mundo E vamos aos tópicos Então Que ficaram para Para a aula passada Que foi a live da aula passada Então Eu já falei sobre o Fernando Santos Eu vou fechar aqui A minha estrutura Ok Eu recebi alguns e-mails Depois da live Que o pessoal acabou Que não conseguindo Entrar em contato No chat O pessoal assistiu Mas acabou que não conseguindo Mandar a mensagem para mim Então eu peguei no meu Outlook Algumas mensagens E eu vou respondendo ela aqui No cronograma Foram seis mensagens E aí a gente vai Executando junto Bom Eu recebi uma mensagem Do NFECML Que é engenharia Ele está fazendo um projeto No AutoCAD 2015 Porém Se eu trabalho com elétrica Não Eu não tenho conhecimento No Electrical Acabo que não podendo Lecionar esse sistema De curso Do CAD elétrico Tenho A relação do curso Do CAD Mas não A focado em elétrica Ok Bom Lucas Hermínio Boa noite Tenho experiência com Inventor Mas sou ligo no Revit Poderia utilizar o Revit Em relação a paisagismo Olha Lucas Em relação ao Revit Trabalhar com paisagismo Nele Talvez você teria Muito mais Trabalho Para conseguir Bibliotecas E blocos Vamos dizer assim Famílias Do que você Trabalhar tecnicamente Numa planta estrutural Numa planta Para ser trabalhada Como se fosse um projeto Eu recomendo Que você faça Uma análise Sobre o que o mercado Está absorvendo Em relação a paisagismo Se você está querendo Tratar como um render Tem outra saída Já falei isso na live Passada Você pode utilizar O SketchUp Ok Se for o paisagismo Em relação a posições De plantas Posições De Sei lá Algum objeto Ornamentário E você queira Simbolizar isso Num 2D Você pode utilizar O AutoCAD Utilizar o Revit Só para paisagismo Talvez seja Um fator Que possa levar Você ao estresse Porque você tem Que configurar Vários elementos Como piso Parede Porta Janela E depois Você vai ter que Só Vim modelando A parte de paisagismo Não sei se Isso é interessante Para você Ok Deixa eu abrir Aqui o outro e-mail Que é do Rafael Nogueira Tenho uma experiência Com AutoCAD Porém não possui Uma certificação Gostaria de estudar Para me preparar Nas provas Da Autodesk Pessoal Isso aqui é interessante Porque Todo mundo me pergunta Sobre as certificações Da Autodesk Então já aproveitando Que a gente está Numa live Nada mais Nada menos Do que a gente Começar a pesquisar Junto aqui Bom O que acontece Pessoal A Autodesk Ela fornece Duas formas De certificação Que é o seguinte Primeiro Você faz um curso Numa ATC Que essa é a primeira forma E a segunda Seria em eventos Nós temos o AU O Autodesk University Temos também Eventos específicos Para certificação Ou Como eu falei anteriormente Você vai numa ATC Faz o curso Depois você faz a certificação Qual que é a vantagem De você ter uma certificação Perante o mercado Você tem ali alguns pontos Principalmente Se você quiser lecionar Ou se você quiser trabalhar Com uma autorizada Autodesk Então assim Eu abri um site Aqui Eu vou colocar o link Para vocês No chat Deixa eu só voltar Aqui de novo Porque eu estou com umas 20 páginas abertas Aqui E eu vou ter que Me orientando Ok Se os links Não chegarem Depois vocês mandem E-mail para mim Sobre o assunto específico Que eu vou Começar a direcionar Ok E dentro desse site Você pode ter mais opções Como você não mandou Deixa eu só abrir o e-mail De novo aqui Qual é o software específico Tem experiência em CAD Falou Resolvido Prova Tá Então CAD Ferramentas e recursos Como obter certificação Opções Centros de autorização Como obter certificação Primeiro acho que a Autodesk Vai te mandar Indicação de referências Para centros de treinamento Que é a ATC Que eu falei para vocês Ou selecionar um programa De treinamento Deixa eu ver se ele vai passar Aqui para mim Todos os itens Saiba mais sobre a certificação Perguntas E aí fica mais prático De a gente localizar Ok Você pode ser extraordinário E aqui tem um breve histórico E você pode localizar Quais são os tópicos Que vão ser cobrados na prova Tem um site Deixa eu ver se eu consigo Abrir aqui para vocês Faz tempo que eu não utilizo ele Que é Acho que o Accline Na verdade ele é um Um sistema Que faz as certificações Para Autodesk E aí você consegue Verificar Sistemas de De prova Deixa eu abrir aqui Autodesk E verificar se eu consigo achar aqui AutoCAD User E aqui você vai conseguir Uma referência melhor Bom Adquirir Não Deixa eu voltar no Professional Que aí fica mais fácil Skills Complete AutoCAD View Adicional Information Acho que esse aqui Ele vai abrir um PDF Então Rafael Nogueira Esse aqui É uma instrução De certificação Para AutoCAD Ele fala Essa é a versão Professional Ele fala Deixa eu só ver se ele está Entrando aqui para vocês inteiro Tá? Está entrando no PDF inteiro Aqui para vocês Ele mostra para vocês Todos os tópicos Que são cobrados Nessa prova Do Professional Ok? Para quem estiver curioso Eu vou mandar o link De novo no chat Para vocês conseguirem Pegar e fazer o download Sem problema nenhum Tá? Deixa eu só baixar aqui O Outlook E vamos lá para o chat De novo Ok? Então essa é a referência O site que eu abri Deixa eu voltar aqui E pegar o link É esse A Client Aqui Eu não sei se É Your Client É que eles Criam como se fosse Tarjetas Nós que somos Expert Elite Trabalhamos com a comunidade Autodesk Temos aqueles selinhos Que ficam abaixo Da nossa foto E esse site Faz o gerenciamento Então eu vou colocar de novo Esses dois links E aí vocês podem Descer aqui o site Ok? Procurar aqui Autodesk E procurar o software Que você deseja fazer a prova Clicou Uma vez em cima Ele já traz para você Quais os requisitos Isso eu estou falando Sobre processos de eventos Não passando por uma TC Se você passar por uma TC Que é um centro de treinamento Eles vão te orientar Vão te dar todos os recursos Sem nenhum estresse Beleza? Deixa eu voltar aqui um pouco Para o chat Deixa eu ver onde eu tinha parado Render Mais Grande Daniel Boa noite Seja bem vindo aí Render Mais Hire Wals Charles Silva Boa noite Também Marcos Castro Boa noite Deixa eu ver aqui Fábio de Matos Professor então A respeito das aulas Renderização do Revit É uma renderização do próprio Revit Ou plugin? Então Fábio Sobre renderização O Revit Ele vai te dar uma saída Um pouco limitada Em relação a vegetação Por que? As vegetações do Revit Elas tendem a ser planas Quando você põe gramado Você põe ali uma vegetação Porém existem sistemas no Revit Deixa eu até abrir para vocês aqui Uma aba nova Que é RPC RPC Revit O que ele faz? Ele tende a gerar Uma vegetação Um pouquinho mais realista E aí você consegue trabalhar Com uma qualidade maior Eu recomendo o seguinte Fábio Se você vai fazer Uma renderização básica Ou seja Que não tenha Muita vegetação Que não tenha Muitos elementos orgânicos Você consegue usar o Revit O SketchUp Também não te dá Essa saída Muito interessante Isso aqui é uma representação De RPC Que são fotos Geradas E aí você vai girando a câmera E ele vai modificando A posição da foto Se você for fazer Sistemas de render Com vegetação O problema é O Lumion Que é pesado E o Tem mais um Que eu esqueci Que é do SketchUp V-Ray Hoje eu sei que o V-Ray Trabalha com o Revit Então Essa é a minha indicação Para você O Revit Não precisa de plugin Para fazer a renderização Você habilita Aqui o 3D Como eu tenho uma parede Um piso aqui Ele vai habilitar Sem problema nenhum Na parte inferior Das minhas opções Eu tenho esse bulezinho Como se fosse uma chaleira Habilito ele E ele vai trazer A minha janela de render Você vai ter que ter Uma noção Fábio Em relação ao estilo Do sol Se você quer poucas nuvens Muitas nuvens Se você quer mudar o horário Se você quer mudar A posição da sua planta Em relação ao solstício Ou seja Você está no hemisfério sul Ou norte Qual é a localização De UTM Do seu terreno Porque tudo isso interfere Qual é a qualidade Rascunho Médio Ou alto Ou a saída Em pixel Ou impressora DPI Que você pode ajustar Então isso são fatores Que levam você A fazer uma escolha Ok Eu recomendo Como eu havia falado Em relação àquela hora De paisagismo Ou o render Caso você queira trabalhar Verificar o que é necessário Pessoal desculpa Essa semana Estou com a garganta Meio travada Então se tiver um estouro No áudio Peço desculpa Para vocês Adriano Santos Boa noite Seja bem vindo Adriano Heitor Vinicius Seria mais ou menos A execução Deixa eu voltar Aqui O Heitor falou Em relação A cronograma Bom Eu não sei Se isso aqui Heitor Estaria atrelado A algum software De gerenciamento De projeto Ok Você colocaria Alguma estrutura De gerenciamento Porque aqui Nas abas do Revit Vamos só Entender aqui A aba estrutura Que é Elementos estruturais Sistemas Que é map Tubulação Inserir Que você vai estar Vinculando isso A arquivos Ou CAD Ou sistemas de imagem Anotações Que são as cotas Ok Que a gente trabalha Analisar Que seria a referência De cargas E restrições Massa e terreno Que é topografia A colaboração Que é aqui Que você vai ter que Trabalhar com multidisciplina Porque se você estiver Trabalhando somente Com o seu projeto E não estiver vinculado Com multidisciplina É isso que eu quis dizer Você não vai conseguir Uma boa saída Então Com o sistema De colaborar Você vai vincular Quem é A raiz Quem é o arquivo mestre Quem vai poder modificar Quem é O moderador Do projeto E assim por diante Depois eu tenho Vistas Ok Que é detalhamento Em relação A câmera Gerenciamento Suplementos Que aí São plugins Que você vai ter que instalar Pode ser que tenha Algum plugin De cronograma Para o Revit O site design Que isso aqui eu baixei E o modificar Então Heitor Essas são as minhas Indicações Para você Ok Anderson Martiano Lá teria uma dica De como começar A trabalhar com desenho O CAD Tem o Anderson Primeiro você vai ter que Verificar qual é A sua área Por exemplo Se você for da área civil Da área da mecânica Pegar os conceitos primários Em relação ao desenho técnico Porque o CAD Ele é genérico Ele vai poder desenhar Qualquer coisa Que você necessite Tanto Uma cadeira Uma mesa Uma casa Um foguete Um carro Ou simplesmente Uma peça seus e nada Pegue um pouco Sobre esse conceito Ok Da estrutura Que você vai trabalhar E aí você parte Para um curso Talvez De CAD Básico Vamos dizer assim Se você tiver Sem grana Ou sem investimento Para fazer em relação A curso Escolas Acesse o meu Youtube Deixa eu passar Essa dica de novo Porque o pessoal Que começou a ver As lives As lives Não viu isso Na semana passada Você vai vir aqui No meu canal Do Youtube E você vai clicar Em playlist O que vai acontecer Dentro de playlist Você vai procurar O curso de CAD Esse curso Se eu não me engano Tem mais de 30 aulas Ela tem duração De 10 minutos Cada aula Porém É um curso completo Você consegue executar Qualquer tipo de projeto Tem aqui dicas separadas Sobre CAD Deixa eu pegar O próprio curso Que é De cabo A rabo Deixa eu puxar Aqui A minha estrutura Fusion Revit CAD 2017 Inventor AutoCAD 2015 É essa playlist Aqui Ele começa Tanto no Workspace Classic Eu vou até falar Sobre isso hoje Aula 1 E aí você vai acompanhando Até a aula 40 Ok São 40 aulas Então é só acessar O meu canal do Youtube Acessar a playlist E aí você vai conseguir Pegar esse curso Do AutoCAD 2015 Não tem problema Se você estiver com 16 2017 Que é a mesma interface Não tem problema nenhum Ok Bom Vamos voltar aqui de novo Para o chat Depois eu tenho aqui Samuel Nunca tive a oportunidade A te agradecer Graças às aulas Hoje criaram um projeto básico Cara Muito obrigado Samuel Imagina Acho que a oportunidade A gente sempre Acaba aqui Conseguindo Aqui agora Com essa conexão De internet Fazendo as lives A gente vai estreitar Ainda mais Esse contato aí Com os alunos Deixa eu só fechar Esse pop-up aqui Que fica aparecendo E aí vocês Poxa Vamos Sempre bater um papo Sempre Marcar data Aqui no Youtube É uma segunda live Que eu estou fazendo Mas eu vou tender A fazer sempre Na segunda-feira E final de semana Mas eu que agradeço Você acompanhar Samuel Sempre que precisar Pode contar comigo Ok Deixa eu voltar aqui De novo Deixa eu subir aqui Porque Numa página Quando eu dou um clique Ele desce Todos os comentários De uma vez Porque ele carrega E depois dá uma atualizada Direto Bom Victor Oxa Victor Essa aqui é legal Cara Saber que você conseguiu Um estágio Graças às minhas aulas Cara Fico muito feliz De ler isso E isso aqui É que me dá força Para gravar as videoaulas Se não fosse Se não fosse Essas frases Essas mensagens Que eu recebo Que eu recebo De vocês Evoluindo Como profissionais Eu acho que Eu não iria continuar Ok Victor Voltou aqui de novo Em relação A cronograma Qual é a sequência De projetos Que melhor funcionaria No Revit Reforma Projeto elétrico Ou hidráulico Todos Todos funcionam bem Victor Porque o Revit Ele é multidisciplina Como eu te falei Ali agora há pouco Eu te mostrei as abas Se você for trabalhar Com estruturas Ou reforma Você vai trabalhar No item de arquitetura Se for trabalhar Com elétrica Ou sistemas hidráulicos Você pode vir aqui Para sistemas Então O que você precisa fazer É setar Essa sua referência E o cronograma E a sequência De projetos Em todos os aspectos Vai funcionar bem Então essa É a estrutura Que você tem que entender Trabalha em todos Os ramos Em si Cíntia Oliveira Cíntia Olá Seja bem vinda Cíntia Vinícius Braga Isso mesmo Obrigado Eu acho que é uma dúvida Que eu respondi anteriormente Alton Professor eu fiz uma pergunta Sobre as teclas de atalho Minha dúvida é no Revit O senhor explicou Sobre AutoCAD Ah Então Revit é o seguinte Deixa eu voltar aqui Porque Eu li errado Posso ter li errado Então Revit é esse aqui Atalhos de teclado Retornar ao padrão É essa aula aqui Por incrível que pareça Alton Já tem uma estrutura aqui De como funcionar Como retornar Os seus atalhos Porque Tive um problema De ter desconfigurado Um Revit E aí eu tive que correr atrás Para solucionar o problema Mandei o link Para você aí Agora sim Você vai pegar o link Correto Danilo Oi Seja bem vindo Doni Professor não sabia Fazer uma linha no Revit Até conhecer suas aulas Para ele conseguir Não criar maquetes Poxa Doni Acho que você estava Na última live Se eu não me engano Depois você manda para mim Eu acho que você até comentou Eu não sei se foi você mesmo Estou com a memória Meio bagunçada Depois você manda as fotos Para a gente publicar no site Para a gente colocar uma galeria Mariane Seja bem vinda Boa noite para você Martina Professor Tem uma fachada antiga No card Queria trazer para o Revit Qual a melhor maneira De cobrir detalhes Pois não consegui Bom Aí eu preciso dar uma olhada No que você precisa Teoricamente Esconder É o próprio desenho do card É algum elemento Que você inseriu Porque você pode habilitar Elementos de ocultar Não sei se é isso Que você está pensando Ou você está precisando Porque toda vez Que você cria um objeto Uma vez que você seleciona Aqui em cima Tem a opção de ocultar Eu não sei se é isso Mas Caso você queira fazer Essa referência Ou até mesmo Se você quiser mandar Para mim a fachada E o arquivo A gente cria uma live Específica Falando sobre fachada de Revit Cintia Queria o certificado de Revit Cintia Essa referência Que eu mandei É o mesmo site Que você vai pegar Que é o A Klein aqui Você vai pegar As duas referências O User Que é para arquitetura No caso E o Certified Professional Para arquitetura Clicando num dos dois Ele vai abrir o PDF Relacionado à prova E uma dica Tá pessoal Deixou aqui View Information Uma dica O AU 2017 Já está com data marcada E se eu não me engano No AU Vocês podem pedir Na inscrição A execução da prova De certificação Ok Esse ano Eu creio que deve ter Alguma taxa Mas é uma taxa Bem reduzida Em comparação Às ATCs Ok Tem só que checar Essa informação Então aqui Cintia Os dados que você precisa Para fazer a certificação Do Revit Eu vou mandar o link Do PDF aí No chat Para vocês Ok E aí você consegue Pegar Vinícius Eu não uso Maia Cara Pior que eu não uso Maia O Maia Talvez Deixa eu ver Se eu tenho uma referência De Maia Porque eu estava olhando Essa semana Alguns vídeos Eu mando Eu vou ver se eu acho Aqui eu mando Para você as referências De Maia Até mesmo porque Como a minha parte É mais modelamento Técnico Não entro na parte Do modelamento Orgânico Vamos dizer assim Eu não tenho a parte Do Maia Acabo Vou ficar devendo você Lucas Boa noite Boa noite Lucas Seja bem vindo aí Bom pessoal Deixa eu falar aqui Sobre alguns tópicos Enquanto a gente está Recebendo a galerinha Aqui no chat Eu não vou estender Muito o chat hoje Eu vou até umas 8h40 Próximo de 9h Ok Que é o seguinte Eu recebi Um e-mail Na verdade Aqui deixa eu abrir De novo O meu Outlook Falando Sobre Execução De exercícios Eu não sei se Isso aqui Venha ao caso De abrir Uma live Porque fica um pouco Mais chato De eu só desenhando Mas tem um e-mail Que eu recebi Depois da live Que é em relação A transformar O AutoCAD 2017 Na versão 2014 Ou 2015 Bom o que acontece Deixa eu explicar Isso aqui para vocês Inicialmente Quando vocês abrem Um AutoCAD 2017 Vocês tem a interface Do menu Ribbon Com as abas E quando você Vende uma referência Mais antiga Você tenta trabalhar Com aquela interface Clássica Porém quando você Clica nessa engrenagem Ele não te apresenta A versão clássica Já que todo mundo Está aqui no chat Eu já fiz Uma referência Sobre esse tópico Sobre esse problema Mas eu acho Que nada melhor Do que fazer ao vivo Aqui para vocês Deixa eu só voltar aqui E vocês acompanharem O passo a passo Primeiro Dentro do meu site Vai ter uma aba Específica Para download Eu vou trabalhar Bastante com essa aba Aqui hoje na live Dentro dessa aba Você vai encontrar Cadernos de exercício Projetos E alguns arquivos Relacionados O Cuis Ou o Lisp Do CAD Vocês para executarem Essa alteração Do Workspace Classic Vocês vão precisar Desse arquivo aqui Cuis AutoCAD 2014 Dando um clique Ele vai te levar Para o Dropbox Você faz o download Instala Não precisa nem instalar É só salvar Na sua hora de trabalho E vir aqui para o CAD Beleza Feito isso Você vai digitar No teclado Na linha de comando Cui Cui E apertar A tecla Enter Beleza Eu não sei se está rodando Ao mesmo tempo Porque o meu CAD Ele está dando Umas pequenas Flicadas E eu estou vendo Se está atualizando Aqui ao mesmo tempo No chat Bom Deixa eu só Habilitar aqui Vamos ver se ele vai carregar Automaticamente Enquanto isso Só dá uma olhadinha Aqui no chat Para ver se chegou Mais pessoas Tem 45 pessoas ao vivo 43 agora Saíram duas Acabou de carregar Aqui pronto Bom Essa aqui É a face Na verdade Interface de customização De linhas De ferramentas Até mesmo Da sua estrutura De menu ribbon Você vai ter que vir Dentro aqui Da aba transfer Dentro dessa estrutura Ok E com aquele arquivo Que você já fez O download Habilitar aqui A opção De open Ou abrir uma pasta Você vai ser direcionado Para o seu Windows Para uma pasta De busca E aí você vai ter que localizar Aquele arquivo Que você fez o download Somente isso E clicar no botão Abrir Ele vai carregar A minha estrutura Ok Do AutoCAD Classic Só que ele não está Ativo ainda Isso é só uma área De transferência Eu vou apertar O botão direito E colocar Copiar Ou seja Estou Referenciando uma cópia E vou voltar Para a aba Customize Dentro aqui Do Workspace Vou clicar em cima Do Workspace Botão direito Pass Que é copiar E agora sim Eu tenho uma versão Do AutoCAD Classic Clico no aplicar Ok Vou esperar ele rodar Aqui para vocês Vou clicar no ok Pronto Basicamente O AutoCAD Tem que reconhecer Essa sua interface Clássica Só que você tem que Voltar aqui embaixo Na engrenagem Nessa sua estrutura Habilitar a versão clássica Bom Muitas pessoas Vão criticar Esse processo Porque Acabam que Pensando Se a Autodesk Tirou a versão clássica Da versão 2017 Tem algum motivo Ela só atendeu A Meio que Padronizar As interfaces Dos softwares Mas eu já vi Várias pessoas Deixando de trabalhar Com o programa Ficando mais lentos Porque Estão acostumados A trabalhar Com essa versão clássica Ok Como a Autodesk Não disponibiliza A gente faz Esse truque Tá A gente acaba aqui Trazendo um arquivo externo Funciona para qualquer versão 15, 16, 17 Eu não fiz o download Do CAD 18 ainda Mas creio que também Vai funcionar Sem problema nenhum Ok Se eles já não tiverem Colocado a versão clássica De novo Se não Você faz o download E executa Beleza Bom Deixa eu voltar aqui Para o chat de novo Leonardo Muito show as aulas Valeu Leonardo Muito obrigado Eu que fico feliz De ajudar vocês Eric Eric Boa noite Suas aulas me ajudaram Bastante nos trabalhos De faculdade Pô Eric Espero que você tenha tirado Notas boas aí Que você tenha conseguido Passar com facilidade Cintia Novamente Aulas fáceis de entender E aprender E aprender Toda vez que preciso Relembrar de algo Pega o estresse E resolve a minha vida Poxa é verdade Cintia Fico feliz De poder ler isso aqui É que eu não gosto De fazer vídeos longos Os meus vídeos Sempre tendem a ter ali 10 a 15 minutos E o pessoal Sempre assiste até 5 minutos Então tem alguns Alguns cursos Que fazem aulas De uma hora Fica muito cansativo E eu faço muito pontual Desculpa pessoal Então acabo que facilitando Para vocês Tem uma dúvida Já procure em cima Da referência Ou se quiser ver o curso Aulas separadas Ok Lucas Você poderia me ensinar A importar a maquete eletrônica Para o local do terreno Trabalhado no Google Earth Lucas Eu não sei fazer isso No Revit Porque o Revit Ele não importa A referência do Google Earth Ele usa o Bing Até mesmo Ele pega a referência De terreno Em relação A sua estrutura Porém Porém Lucas Eu já falei isso Na live Passada E eu vou falar de novo Aqui para vocês Que é o seguinte Para fazer Essa importação Da sua referência Do Google Earth Não é o Revit Não é o CAD É o AutoCAD Civil 3D E aí vocês vão acessar Esse site Esse site aqui Prospecad Google Se tiver com equipe Gratuitos para vocês Então isso que me deixa Satisfatório É ajudar Principalmente gratuitamente Que vocês também Compartilhem os vídeos Quanto mais vocês compartilharem Melhor para vocês mesmos Porque vocês vão continuar recebendo Mais material Então eu fico feliz De poder ajudar Realmente Essa é a minha filosofia Já falei isso Na outra live Que é sempre Querer ajudar o máximo De pessoas Tiago Você fez o seu TCC Com o Revit Tiago Você faz faculdade Unip Univap Aqui Na região de São José Manda aí no comentário Pelo que eu percebi Você deve ter feito Engenharia Civil Arquitetura Laércio Faz um curso De Plant 3D Então Plant 3D É novamente O mesmo cara Que eu falei aqui Tiago Garlip Por que eu não entro Nesse 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 ramo Porque precisa de muito Know-how Em relação A topografia Em relação Ao Plant Deixa eu ver Se o Tiago Tem aqui Algum vídeo Específico Ó Pronto Tem vários Aqui sobre Referências Naviworks Civil 3D Deixa eu ver Se tem aqui Plant 3D Porque aí Eu não vou conseguir Te ajudar Beleza Acho que não tem aqui Então Especificamente Eu vou ter que ficar Devendo essa Para você Ok Marcelo Sempre gostei Do modo que você Passa todas as informações Necessárias Para o Watch Aprendizado Verdade Marcelo Eu não tendo a esconder Nada Eu quero sempre Passar para vocês O máximo de informações E Eu não tenho A filosofia De ficar guardando Ouro só para mim Beleza Então Muito obrigado Por suas palavras Daniel Eu também consegui Um estágio Poxa A galerinha Está conseguindo Bastante coisa Sobre estágio O pessoal Que conseguiu Estágio Fala para mim Quando vocês Fizeram as provas Isso é uma curiosidade Porque bastante gente Acaba aqui Me pedindo Depois Para fazer curso Presencial Devido ao certificado Quando vocês Foram fazer as provas Fazer as disputas O pessoal Estão cobrando Certificados Eles chegam a pedir Para você Uma cópia De certificado Ou não Só uma relação Que você tem conhecimento Aplicou ali na hora Já está valendo Eu sou mais a favor Do cara ter o conhecimento E quando ele vai fazer a prova Só ele abrir um CAD Se demonstrar conhecimento Para mim está válido No caso de projetos Mais simples Agora outros softwares Aí é um pouquinho Mais complicado Aí deixa os comentários Que eu vou dando uma lida Ok Carlos Boa noite Gostaria de aproveitar A oportunidade Para agradecer Pelo seu excelente trabalho Poxa Muito obrigado Carlos Eu fico feliz De poder ter contribuído Com vocês E contribuir Com a sua carreira Muito obrigado Roger Professor Você faz um pavimento De prédio Que tudo que você mude Mude em todos E o render no cloud Você já teve o erro 1 Tentei E não deu certo Bom Roger Não tem como você Fazer esse processo Que você comentou Do prédio A não ser que você Use algum plugin Ou algum vínculo Externo Em sobreposição Quando você faz O copiar entre níveis Que seria copiar Que eu fiz aqui em cima Cliquei em uma parede Copiar Você vem no item De colar E você vem em relação A alinhado Com níveis selecionados Deixa eu só Não vou salvar o projeto Ele não fala vínculo Então acaba que você Tendo uma estrutura Independente Ok Se você vincular Com elementos externos E colocar sobreposição Você mexe uma planta tipo E aí você vai poder Fazer essa estrutura Em relação A renderização no cloud Eu não renderizei Eu não tive esse erro 1 Mas eu posso pesquisar Então você vai ser o primeiro Print que eu vou dar aqui Para eu pesquisar Esse erro Ok Porque esse item do cloud Fiz alguns itens Mas não deu erro Na verdade Ele acabou que Fazendo normalmente Me mandou depois Uma mensagem Por e-mail E acabei que Executando normalmente Deixa eu voltar aqui E copiar Essa mensagem aqui Que é o save Da dúvida Live 2 1 Porque a live 1 Já foi resolvida E eu estou tentando Resolver alguns itens ainda Em relação a referência Deixa eu voltar aqui Para o Revit E continuar lendo aqui Os itens Carlos Professor Gostaria de saber Se você tem alguma técnica Para fazer tubos Com saída Em espiral Tubo com saída Em espiral Tem essa técnica Aqui Carlos Na verdade É um tutorial Que já está Meio que Batido Já na net Deixa eu ver Se eu acho Aqui a referência Tem bastante coisa Que eu copio Para dar uma lida Deixa eu ver Se está Aqui não está Então deixa eu ver Se eu acho aqui Esse aqui Create profile Ele cria um spiral Que na verdade É um espiral Deixa eu abrir o link Eu mando para vocês aí Não sei se é isso Carlos Mas se for Você vai ter que trabalhar Com muitos planos Trabalhar com muitas referências De criação Primeiramente Criar o perfil Do espiral Depois O perfil De percurso Vamos imaginar Que é um fio De telefone E aí mandar ele Percorrer Nessa estrutura Gerar superfície De intersecção Eu posso até gravar Uma videoaula Sobre isso Mas Acaba que sendo Uma réplica Desse tutorial Que já tem na internet E aí O resultado final De sobreposição de malha Sobreposição de estrutura É uma espira Como aqui Foi feito Array Ou pattern Circular Ele acaba que sendo Circular Mas você pode fazer O pattern linear E criar uma tubulação Retilínea Então eu vou te passar Esse link E aí você pode Acompanhar com calma Se eu for fazer aqui Eu vou perder a noite toda Se não chegar o link Para vocês no chat Aí depois vocês me mandam Um e-mail Que eu encaminho Para vocês aí Essa estrutura Ele é um tutorial Bem longo Bem complexo Para se tratar Você vai ter que ter ali Uma paciência Para ver todas as referências De esboço Dimensional Para não confundir E não gerar nenhuma Sobreposição Ok Deixa eu voltar aqui de novo No chat Eric Eu estou aqui Beleza Eric seja bem vindo Opa Desceu de novo aqui As As mensagens Deixa eu voltar para cá Deixa eu só Ver onde eu parei Pronto Consegui achar aqui de novo Carlos Ok Roger Beleza O Carlos O Eric Quando eu estou aqui Seja bem vindo Felipe Tudo de bom para você Valeu Felipe Muito obrigado Marcos Seja bem vindo Acho que eu já dei os seus bem vindos Pode repetir aquele processo Do comando Cui no CAD Posso? Posso sim Uma vez que eu fiz aqui Ele já fica na estrutura Na verdade Só recapitulando Você vai fazer O download No site Aqui no Daniel Severino.com Arquivo AC2014.cus Beleza Isso aí é um download Que você faz E vai salvar na sua área de trabalho Você vai digitar Na linha de comando Cui E apertar A tecla Enter Que é Cui Ok Deixa eu só ver Se a live está ativa Dentro do Cui Você vai vir na aba Transfer Clicar No item de Open Que é essa pastinha Que está aqui Não sei se você está conseguindo Ver meu mouse E localizar o arquivo Beleza Clica no abrir Ele vai demonstrar Aqui na sua estrutura De Workspace AutoCAD Classic Botão direito Copiar Como ele já tem aqui Eu não vou conseguir copiar De novo Eu já fiz esse processo Beleza Clica no copiar Venho na aba Customize E em cima do Workspace Botão direito Paste Ou copiar Se você não conseguiu Pegar dessa vez Eu vou copiar Para você o link Dessa videoaula Tá Quem perguntou Foi o Marcos Que aqui é o Item Classic Essa aula é bem antiga Que eu fiz na versão 15 Aqui ó Eu gravei em 2014 Já vai fazer um tempinho aí E Depois vocês assistam Com calma Que é o mesmo processo Só vai mudar A minha voz Os meus cabelos Mas o resto É a mesma coisa Não vai mudar Muita estrutura não Deixa eu voltar aqui De novo para o chat Deixa eu voltar aqui Everton Moldesign Autodesk Inventor Então O moldesign Inventor Ele fica Muito específico Na parte de Estamparia E não é Injetura Tá Tem um Um material De moldesign É bem simplório Mas se você quiser Eu começo a te mandar As referências Everton Te mando as estruturas Até mesmo porque Eu nunca fiz um molde De injeção plástica É o que o Inventor faz Não é molde De conformação Ou seja Vai ter um Bico De injeção Vai ter uma estrutura A cavidade Macho Fêmea É bem simplório Lucas Obrigado Imagina Eu que agradeço Ok Roger Passei um aperto No Revit Esses dias Tem como gerar Uma impressão PDF Sem o fundo Branco O fundo Branco Vem como Imagem E não dá Para cortar No Corel Para montar Pranchas De arquitetura Bom Seria a estrutura De impressão PDF Gerar uma impressão PDF Tá Aqui é um pouco Complexo Roger Porque é o seguinte Se você tem uma vista No caso Nessa estrutura Não estou falando De prancha Ele vai Tender a respeitar O plano de fundo Talvez Eu não sei Se seria Esse o caso De você habilitar O render Ok E no seu item De estilo Colocar aqui Imagem Transparente E aí o seu processo Acaba aqui tendo Um fundo transparente Como se fosse um PNG Acaba aqui sendo Uma imagem Com cor Onde tem material E o fundo Fica Transparente E se for isso Que você necessita Tá Eu vou dar uma pesquisada Em relação a isso Desculpa pessoal Porque Normalmente A gente acaba Imprimindo em PDF Ele acaba Reduzindo muito A qualidade Mas você vai fazer O processo Reverso Você não vai nem Mandar direto Para o PDF Então eu Pularia esse processo Se você for Para o PDF E quer jogar no Corel Não é uma boa saída Tenta pegar direto Como imagem Ok O NIP Décimo semestre O NIP O NIP Tem Eu acho que é a coordenadora A 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 Então Assim Tiago Se você está No décimo semestre Dá para se formar Cara Meu Força Coragem E manda um abraço Para todo mundo Da O NIP Lá Tem bastante gente Que fez aula comigo Aqui em San José Uma galerinha Meio que transferiu Alguma ficou Então assim Se precisar de qualquer coisa Tiago Estamos aí Para te ajudar Ok Doni Daniel Estou saindo Mas logo Te mando meus projetos Cara Maravilha Maravilha A gente conversa Com mais calma Depois Tá Doni Mas Você tem meu e-mail Se não tiver e-mail Pode entrar no site Que se mandou Algumas referências Essa semana Quem estivesse falando Mas obrigado Por participar Valeu mesmo Deixa eu descer aqui Um pouquinho mais Professor Obrigado por conhecimento Imagina Eu que agradeço Por você estarem aí hoje Bom Poderia fazer uma aula De incluir peças Parametrização No hotel Inventor Eu já fiz Eu fiz uma referência Já Fábio De parametrização Eu não sei Se é isso Que você quis dizer Se for parametrização Em relação A Fx Eu já fiz Algumas videoaulas Só tenho que pegar Os links aqui E mandar pra vocês Ou se for Ipart Ou Ilogic O Ipart Ilogic Eu não tenho ainda Mas se for Fx Função de parametrização Deixa eu ver Se eu acho Aqui Nas minhas Abas antigas De vídeo Deixa eu ver Se está aqui ainda Fx do Inventor Função Fx Não está mais aqui Acho que foi Naquela leva De tirar Devido a copyright Do Youtube Mas eu faço sim Fábio Dá pra fazer sim Eu incluo Nas minhas videoaulas Sim pra fazer Parametrização O Thiagão Está mandando aqui Teste EGD Engenharia Eu fiz um teste De boa Era parte de tubulação Isso que eu ia perguntar Porque Algumas pessoas Pedem certificado Algumas não pedem E fica mais tranquilo Isso tira um pouco Do medo De as vezes Quem faz o curso Online E fala Poxa O cara não vai dar O mesmo crédito Que uma pessoa Que faz o curso Presencial Ok Lucas Mensagem retratada Lucas Eu vi sua mensagem Aqui Rafael Não pediram certificado Isso é legal O cara pede pra você Fazer um teste No programa E ele realmente Vê o tanto De conhecimento Que você tem Isso é válido Eu acho que Eu vou voltar aqui Lucas A sua mensagem Foi retratada Eu não sei Se você mandou Algum link Alguma coisa Mas o Youtube Cortou aqui Anderson Acabei de terminar O curso de Eletrotécnica Gostei muito De desenho Com AutoCard Quer trabalhar Com desenhista Mas não sei Como começar Bom Anderson Você pode Primeiro Assim Colocar na cabeça Que o mercado Hoje Não está muito Favorável Para novas Aquisições Novos Processos De contratação Você vai ter Que ter Muita paciência Você vai ter Que buscar Muita referência Sempre continuar Treinando Dependendo do lugar Que você está Pegar Networking Isso é De suma importância Para você Se você Ficar somente Esperando Que Apareça uma vaga Não Faça um portfólio Faça um projeto Coloque na internet Mande no liquidin Faça uma página No facebook Divulgue o seu trabalho Para que as pessoas Te enxerguem Ok É difícil Hoje você falar Assim Ah eu tenho conhecimento Mas a pessoa não sabe O que você conhece Ou seja Não dá a visão Naquilo que você sabe Trabalhar Então Eu Primeiramente Falei Sempre Se atualize E divulgue O seu material Ou seja Portfólio Site Facebook Enfim E eu não sei Em qual região Que você está Aqui no Vale do Paraíba Se eu estiver aqui Na região do Vale do Paraíba Me manda um currículo Que eu mando para a galera Mas Se estiver longe Fica um pouco complexo Tiagão A próxima live Cara Eu estou pretendendo Fazer segunda-feira Porque o pessoal Já na primeira live Tinha pedido para mim Fazer na segunda-feira Então Segunda-feira É certeza Eu fazer mais uma live E continuar aqui Com bate-papo Então Eu vou sempre fazer Assim numa segunda E numa quinta Mas a próxima Certeza mesmo É segunda-feira Esse final de semana Eu tenho alguns compromissos Eu não vou conseguir gravar live Então vai ser Na segunda-feira Mesmo horário Sete e meia Pretendo começar Sempre nesse mesmo horário Beleza? Bom Professor É esse que eu já tinha comentado Do Lucas Ok Dos pavimentos Ah não Professor Para replicar as notificações É mas aí Você vai ter que fazer o seguinte Lucas Você vai ter que agrupar Todo mundo E aí você vai ter que Literalmente Meio que Travar num bloco Somar todo mundo Ou seja Pegar vários objetos E agrupar Pode ser feito Eu não tinha pensado Eu não tinha pensado Nessa solução De criar uma montagem Então Eu não sei quem tinha perguntado Para mim Lucas deu uma solução legal Porque isso aqui É uma outra visão Eu não tinha enxergado Com essa referência Eu fui muito mais Seco Na solução de comando E não Criar uma outra estrutura Então Lucas Valeu pela dica aí Vale até Marcar aqui de novo Em relação a essa estrutura Porque Posteriormente Vai surgir de novo Essa dúvida E eu já vou mandar A sua referência Tá vendo Tem professores Que falam Não Eu nunca aprendi Nada com aluno Não Eu sempre aprendo Com vocês A minha visão É um pouco técnica De vocês É mais aberta Do que a minha Pedro Rangel Boa noite Tem algum método De ajustar A profundidade Do terreno No Revit Pois no corte Ele vai até Certa altura Para baixo Mesmo ajustando Na caixa de corte Obrigado Boas aulas Bom Deixa eu ver Se eu tenho aqui Algum terreno Uma topografia Deixa eu ver Se é isso Que você Tá precisando Então Massa e terreno Topografia Eu tô no nível 0 Eu vou criar aqui 4 pontos Ok E vou criar um corte Na minha estrutura Pronto Basicamente Se eu for enxergar O corte aqui agora Ele tem que representar Para mim Essa minha parte De topografia O que você falou É que ele fica limitado O problema é o seguinte Quando você desce Demais aqui E tem essa referência De problema Você Creio eu Deixa eu ver Se eu consigo habilitar Aqui uma referência De hachura Porque fica mais Prático de vista Deixa eu ver Se eu consigo pegar aqui Essa aqui Já foi feita Por aluno Opção de exibição Essa aqui Eu não vou conseguir Fazer ao vivo Para você Mas eu marquei aqui Para descer Essa região Editar corte Tamanho de corte É essa região Que você quer aumentar Se eu apertar Editar superfície Ele vai voltar Lá para os pontos Plano de referência Categoria Não Eu vou ver Se eu consigo pegar Essa aqui para você Deixa eu só voltar Aqui de novo Quem foi o Pedro Deixa eu marcar aqui De novo Que essa referência Eu sei o que eu estou Que é a próxima Questão que eu vou gravar Mas Já Fique tranquilo Que eu já te respondo Em relação a isso Deixa eu só fechar Isso aqui Pronto Alexandre Cunha Boa noite Minha dúvida Em relação ao inventor Como faço para deixar Uma peça transparente Em uma montagem Para ver a melhor montagem Bom Você pode fazer Sobreposição Deixa eu abrir o inventor Enquanto isso Ou você colocar Ele suprimido Ou habilitar No seu elemento De apresentação Deixa eu abrir aqui O inventor E aí eu explico Para você Com uma montagem Em aberto Alexandre aqui Deixa eu só marcar Para eu voltar Com o inventor Não perder a linha De raciocínio Ok Deixa eu copiar aqui Fica mais fácil Tchá Qual o software do Autodesk Que usa O math Elementos finitos Então A parte de elementos finitos Na área civil É o próprio Revit Então Você Na aba do Revit Você vai ter que vir aqui Estrutura Construir Tudo na parte Estrutural Não na parte de arquitetura E depois Você vai vir No seu sistema De analisar Condições do limite Cargas e tensões Casos de carga Ok Só lembrando O Revit Que eu utilizo É o Revit Sem nenhuma classificação Não é o Revit Map Não é o Revit Structural Nem é o Revit Arquitetura É o Revit Limpo Ele tem essa referência Se você for trabalhar Só com o Revit Structural Ele é até mais forte Porque deve ter Mais algumas referências Deixa eu abrir aqui Um link Revit Structural Structural Com elementos em 2D Vocês executam lá O diagrama de corpo livre Em uma prancha E ele calcula Para você O Revit Por que eu não falo Que ele não é o mais simples Não seria não o melhor Ele você vai ter que ter colocado Todas as suas estruturas De armação De ferro Concreto Sem ter isso O Revit A gente não vai calcular Então você vai ter que ter Um modelamento muito complexo Totalmente detalhado Para que você consiga Habilitar suas cargas E tensões Sem isso Você não vai ter Um resultado confiável Você vai ter um resultado Simplesmente Ilustrativo E pode ter danos Ali na sua referência Não sou a melhor pessoa Para trabalhar com ele Não cheguei a fazer Cálculo estrutural Em estrutura civil E sim em mecânica Mas o próprio Revit A gente consegue trabalhar sim Ok? Bom, pessoal Já são quase 8h30 Daqui a pouquinho Eu já vou dar uma pausa Na live Eu vou encerrar por hoje Então quem quiser mandar mensagem Eu não conseguir responder Eu vou mandar depois e-mail Muito obrigado pelas dicas Imagina Anderson Eu que agradeço Aproveitando que vocês estão online O que eu ia pedir para vocês Ajudar eu hoje É o seguinte A Daniel Cade Ela é uma parceira Da equipe Procobaja Que é da universidade Tecna Federal do Paraná E a equipe Procobaja Eles estão competindo Em um site Na verdade Para patrocínio Em relação ao Facebook Então Vocês clicando Nessa foto Da equipe Procobaja O desafio Chama desafio Barracuda Onde eles podem Conseguir mais patrocínios Então assim Como a gente sempre Estende a mão Ajudando uma pessoa Tanto em projeto Eu ia pedir para vocês Estenderem a mão E ajudarem a equipe Do Procobaja Eu sei que todos Esses alunos Que estão aqui na foto Merecem Eu como patrocinador Como professor E até colaborador Do Procobaja Eu tenho orgulho De ver o crescimento Dessa galera aqui Ok Então eu vou deixar O link aí Na descrição Para quem não conseguir Para quem não conseguir Pegar o link Acessa o meu Facebook É só clicar na foto Ok Agora que o meu Chrome não vai responder É só clicar na foto E aí vocês vão ser Redirecionados Para a página Do site Da competição Que é o desafio Barracuda Tem que ser no site Oficial Para quem quiser ler Um pouquinho mais Na live ainda Eu sei que tem 47 pessoas Só para poder ajudar A galera lá Da UTF-PR Ok Deixa eu continuar aqui Gabriel Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deu um pulo aqui Thiago Faria Qual é o seu nome? Já falei Anderson Martino Muito obrigado pelas dicas Thiago Gonçalves Lindo Cara Se for o Thiaguinho Que eu estou pensando Que é o Thiaguinho Que é meu irmão do coração Que fez aniversário Essa semana Cara Um beijo No seu coração Cara Eu não sou lindo não Você que é mais lindo que eu Cara Eu te amo De coração Pessoal Minha esposa sabe Quem é o Thiago É um parceiraço meu A gente tem que Se encontrar Para a gente fazer Fazer as bagunças Antigamente Nunca mais a gente se encontrou Eu fui para um lado Você foi para o outro Então Thiago Você mora no meu coração Vamos aqui Gabriel Boa noite Vi que você começou Uma série de Fusion Estava acompanhando A série no Inventor E migrei para o Fusion Parece mais leve Queria saber se perco muito Mudando para o Inventor E para o Fusion Pelo fato de ser mais leve Que o Inventor Então Essa é a questão Eu falei nas videoaulas passadas Nas lives passadas O Fusion É um software novo Com uma roupagem Um software antigo Com uma roupagem nova Que vem auxiliar Que vem auxiliar diversas áreas Porém tem elementos Que não estão no Inventor Eu falei que vocês vão perder Referências como Chapa Tubulação Elétrica Para pequenas peças E montagens Como se diz Você tem uma facilidade Muito grande Até para trabalhar Com modelamento orgânico E impressão 3D Você conhecendo o Fusion Conhecendo o Inventor Não tem nada a perder Até mesmo Você tem só a ganhar Porque você ir para uma empresa Que esteja com o Fusion Você vai ter um conhecimento Se estiver com o Inventor Melhor ainda Então É muito cedo para a gente falar Se devem migrar ou não Continua com os dois A forma de trabalhar É bem parecida Você não vai acabar Perdendo nada Ok Tiago Gonçalves Imagina Você que é meu irmão favorito Deixa eu só subir aqui de novo Samuel Você tem uma aula Que ensina Ajuda a entender As faixas de vista Do Revit Sim Tenho Tenho sim Faixa de vista Na verdade São as elevações Então Elevação Porque nem todo Revit Ele traz o template Isso é um problema E aí Eu acabo aqui Criando as elevações Do Revit Que é com a faixa de vista E você Acaba aqui Tendo que criar Basicamente Toda a estrutura Do zero Então Se o seu Revit For esse O problema Estivesse sem as elevações Eu estou mandando o link No chat Para você pegar A referência do vídeo Ok Deixa eu voltar de novo Aqui Amanhã o Inventor não abriu Deixa eu ver quem que era a dúvida Eu não marquei o nome Transparência Deixa eu ver O que está carregando aqui Deixa eu ver se ele vai abrir Pronto Foi Deixa eu abrir essa montagem Aqui Enquanto está abrindo Eu vou lendo aqui o chat De novo Roger Eu acho que eu parei No Samuel É Nas faixas de vista Pessoal Ficou preto aqui Está carregando Deixa eu voltar para o resto Se vocês não se assustarem Vai ficar mais fácil Roger Que legal que tu responde Poxa cara Estou aqui para isso Estou estudando arquitetura em gramado Rio Grande do Sul O erro do cloud Eu te falei É esse aqui Só achei agora em inglês Problema Current File Cloud Not me translate Tá Eu vou copiar Esse código Pode ser referência de material Pode ser referência de estrutura Normalmente a Autodesk passa para a gente Como se fosse um Deixa eu marcar o nome Porque eu não marquei naquela hora De resolução de problema Porém eu não sei O que pode se tratar em relação a esse código Eu vou tentar correr atrás Na próxima live Segunda-feira eu trago para você Como eu fiz na última Com a galera Lucas Mensagem retratada de novo Não sei se é a mensagem que está saindo Anderson Que tipo de configuração de hardware Eu preciso para ter um bom resultado Com o software de Autodesk Como inventor Aí É uma questão Complexa Anderson Que é o seguinte Deixa eu abrir aqui De novo um site Porque Olha só que engraçado Autodesk Inventor System Ou sistemas de requisitos Vamos dizer assim Deixa eu carregar aqui Isso funciona para o Revit também Se você jogar em Autodesk O software e requisitos de instalação Vai aparecer alguns anúncios Mas vocês sempre vão ter que habilitar Esse link Autodesk oficial Então sistemas de hardware Não estamos falando de softwares Como Windows ou Mac Nem nada É a parte física Primeira coisa Anderson Você tem que sempre ter em mente Que notebook Não é uma das melhores referências Para trabalhar com projetos Por que? Você tem um sistema on board Você tem um sistema Que você não consegue Trocar Ou melhorar Facilmente Se sim Você vai pagar caro Ok Eu vou colocar na versão 17 Que é uma das mais Tranquilas E aí você vai ter que tratar Da seguinte maneira Se é projeto de pequeno port Ele fala para você aqui Em alguns requisitos Solução Ele até fala que não é possível Em sistemas de 32 bits Não é mais recomendado Ele fala que para você trabalhar Até 500 peças ou mais 8 GB de memória RAM no mínimo Se você for trabalhar com mais peças 500 E sei lá 700, 800, 1000 peças 20 GB é o recomendado Mas você pode trabalhar Com uma configuração De 16 Eu não sei se o JP Ele está aqui na live ainda Deixa eu ver se o JP projetos JP projetos Cade te chamando aqui Na recepção Se você estiver por aí A configuração da nossa máquina Que a gente trabalha lá Ela está com 16 ou 8 Só para tirar dúvida Para eu conseguir responder Aqui para a galera Isso eu estou perguntando Porque o João trabalha junto comigo Se for 16 A gente faz projetos tranquilos Sem problema nenhum O 8 Que é a minha máquina No meu notebook De vez em quando Ele dá uma flicada Beleza Então Anderson A mesma coisa Que você vai fazer Para o Revit Quando você voltar aqui Deixa eu voltar Na aba do tio Google Aqui E colocar Revit Ok Opa Acho que eu digitei errado Mas o Google Corrige aqui Não tem problema nenhum E aí o Revit Você vai ter que entender Se são projetos De baixa configuração Ou seja Configuração mínima Você tem que ter Pelo menos 4 GB De memória RAM Ele passa algumas marcas Eu não gosto de falar Nomes de marcas Porque acaba aqui Dando uma travada É muito mais fácil Você chegar no técnico De informática E pedir referências Uma performance balanceada Autodesk pede 8 GB No mínimo Ou uma performance Mais complexa Que é um grande projeto Aí você tem que trabalhar No mínimo Com 16 GB De memória RAM Então quem vai editar O que você vai projetar É você Se são projetos pequenos Grandes E aí você configura A sua estrutura Sem problema nenhum Ok Deixa eu abrir aqui A montagem do inventor Eu acho que Eu não lembro o nome Da pessoa Mas ele falou sobre Deixar as peças transparentes Enquanto isso Vou voltar aqui Para o chat Ele vai carregando Ali o inventor Põe o link Do face Da equipe Então Está lá no meu face Tiago Eu coloquei Na minha página Se você acessar Meu face Professor Daniel Severino É esse link aqui O que vocês vão fazer Clicar na foto Ok E nessa foto Vocês vão ser direcionados Para a página Da competição Vocês vão perceber Que não é na minha página Esse e-composite aqui Que é o que está patrocinando Esse evento Vocês cliquem no curtir E aí já está valendo Para a galera Ok Então não é aqui na minha página Vocês vão abrir minha página Clicar na foto E aí clicar no curtir Ok Um abraço para o pessoal De Cornelio Procópio Do Procobaja A gente está no distante Mas vocês moram no meu coração Todo mundo aí Ok Então o Thiagão Mandei o link aí Para vocês Até tinha mandado de novo aqui Pô Thiagão Agora eu tive a confirmação Se é você mesmo Um beijo para você Romário Boa noite Quando você irá responder As duas em e-mail Cara Esse é o problema Tenho muito e-mail Para responder Eu comecei a responder Na live aqui Alguns e-mails Eu não sei se você pegou A live no meio do caminho Eu posso ter respondido Alguma mensagem sua Mas semana que vem Eu estou fazendo força tarefa Estou com mais de 300 e-mails Em atraso para responder E não está sendo fácil Por que isso Romário? Deixa eu explicar para você Não que eu não queira responder Eu fiquei Dois meses sem internet Porque eu estava mudando De residência Tive aqui uns problemas Com a instalação de infra No prédio E eu fiquei sem internet Não dava para responder Todo mundo Mesmo que eu quisesse Não dava para sair Tanto e-mail assim Então agora eu estou voltando De novo a responder A galera Tem um pessoalzinho Que sabe que eu não respondo Mensagens como Que já foram de vídeo Eu mando link Se for mensagem Que já respondi em uma videoaula Eu mando link E aí a pessoa Acaba tendo a solução Bom, sobre o problema De transparência O que acontece? Quando eu clico Numa estrutura Numa peça Numa montagem No inventor Isso não estou tratando De simulação Ou animação Eu posso apertar O botão direito Em cima da peça Ou no seu browser Que é a sua árvore de navegação E ele vai trazer o Mark Menu Que é aquele menuzinho Que fica flutuante Aqui na estrutura Como o meu notebook Ele está com 3 programas abertos Então vai demorar um pouquinho Então aqui Tem o Visibility Que quando eu habilito Ele vai tirar a visibilidade Por completo Dessa minha peça Ele vai ter que sumir Aqui da minha referência Ok? Deixa eu esperar ele carregar um pouco Enquanto isso Eu vou voltar aqui de novo No chat Onde que eu estava? Antônio Félix Aquela peça saiu Da minha estrutura Ok? Ela não está mais visível E no browser Ela acaba ficando Um tom de cinza Esse braço aqui Cinza Então o que eu faço? Eu volto A visibilidade Dessa minha estrutura Ok? E a referência Que você pode Tentar colocar É transparente Que é isso aqui Transparência E aí ele vai ficar De uma forma mais Simples De enxergar Ok? Outra ferramenta Que você pode Utilizar É trocar O material Mas trocando O material Não troque Aqui no Physical Ok? Porque o Physical Ele remete A peso Remete A propriedades De massa Volume Já o Appearance Não Você pode Por um Glass Porém é Aço É uma saída Que o pessoal Utiliza Mas eu utilizo Transparência E eu creio Que isso aqui Já resolve O seu problema Ok? Então Um problema Aqui que já foi Deixou descendo As estruturas Do chat De novo Antônio Como usar O sistema De vigas Para madeiramento De cobertura No Revit Antônio É o seguinte Madeiramento No Revit Você vai ter Que criar Perfis Ou seja Criar uma estrutura De perfis E fazer a divisão Na estrutura De telhado Tem um vídeo Do Ricardo Cardial No Youtube Sobre isso E tem um Deixa eu ver Se É do Alan Araújo Eu não me lembro Quem é Que fez esse vídeo De madeiramento E famílias Deixa eu abrir Aqui o Youtube Porque Do Ricardo Eu sei que eu tenho certeza Ricardo Cardeal Telhado É um vídeo Bem antigo Mas vale a pena Você dar uma olhada Com calma Esse aqui Revit Extension Madeiramento Telhado Então Acaba aqui Dando uma solução Para você Eu vou só copiar O link aqui Como eu não vou assistir O vídeo E eu vou jogar Direto no chat Para você pegar A sua referência Ok? Então foi para o Antônio Félix Estou mandando o link De madeiramento Sem problema nenhum Ok? Deixa eu só descer Um pouquinho mais aqui Pessoal daqui a pouquinho Daqui uns 10 minutos Eu já vou encerrar a live A gente está Uma hora e 11 Daqui a pouquinho Eu vou ter que dar uma saída Paulo Henrique de Oliveira Daniel Seus vídeos e comentários Me ajudaram muito Gostei de saber se você tem Algum vídeo sobre Inventor Sketch 3D Queria usar para fazer Cabeamento e tubulação Sobre Inventor Sketch 3D Se for a parte de Cabeamento e tubulação Tenho sim Tá? No entanto Que lá no meu canal Do Youtube Deixa eu voltar de novo Aqui Eu tenho um Que é específico Sobre Pipe Que é Tube and Pipe Que é específico Para tubulação Então playlist De novo Para o pessoal Que está chegando agora No meu canal do Youtube Tem bastante coisa aqui Autodesk Inventor Tube and Pipe Que é específico Para tubulação Ok? Quem quiser Vou até compartilhar Esse link Quem quiser depois Trabalhar com ele Sem problema Nenhum Deixa eu voltar de novo Aqui para a minha estrutura Me desculpa Mais uma pergunta Você tem um material Sobre Volt? Não Não tenho Por que Opa Desceu muito aqui As referências Paulo Henrique Porque o Volt Eu não utilizo Em sistema de servidor Eu acabo Que utilizando No módulo Mais simples Então Acabo que não Tendo muito material Vou ver se eu acho Alguma coisa E mando para você Se você quiser Mandar um e-mail Pedindo esse material Eu mando para você A estrutura Para o pessoal Do Inventor Essa semana Olha que legal Que a gente recebeu Da última live Que nós fizemos Eu tive A honra De poder receber Do engenheiro Rodolfo Ramos Castelo Branco Gente boaça Sempre me acompanha Eu não vi ele Aqui na live Hoje Mas eu tenho certeza Que isso aqui É para vocês E por vocês Graças a ele O engenheiro Rodolfo Me postou Um link De uma lista De atalhos Para o Inventor Já que O Paulo Perguntou Sobre o Inventor Clicando nesse PDF Ok Vocês vão ser Direcionados Para uma página Onde Existe um Shortcut Guide Key Guide Na verdade É um Atalho Para teclado Com todas As referências Do Inventor Creio que Isso aqui Foi disponibilizado Pela Autodesk Não vi Nenhum logotipo De nenhuma escola Aqui Então tem Todos os atalhos Do Inventor Ok Nós já temos Isso para o Revit Para o AutoCAD Também As listas de atalho E facilitam Muito O seu trabalho E dia a dia Na hora De modelar E na hora De fazer montagem Ok Uma só Curiosidade Não tentem Decorar Mas tentem Entender o comando Uma vez que você Executa o comando Fica muito mais prático Achar a solução Quando o problema Aparece Beleza Deixa eu voltar Aqui de novo Laércio Daniel Eu tenho um problema Com criação de família Corre muito erro Com as formas sólidas Quando mescladas Com o vaso Principalmente com O vaso É Laércio Eu também passo Esse problema Na criação De algumas famílias E normalmente Se não tiver Referências dimensionais Ou seja Restrições de face Ou restrições de plano A sua estrutura Realmente vai ficar Meio que Com Um elemento Vazio Ele vai dar um erro Então Só toma cuidado Por exemplo No sistema de varredura Porque você tem que ter O sistema de plano de saída Para a gente chegar Do caminho E aí sim Você consegue criar A sua estrutura Marco Castro Sou técnico em edificações Estou estudando desenho Da construção civil Preciso de fazer Planta estrutural Bom Marco Deixa eu ver Se você tinha passado Alguma mensagem antes Pede de fazer Planta estrutural No projeto Bom Deixa eu ver Se tem uma mensagem Do Marco Não consegui pegar As referências antigas Aqui do Marco Bom Sou técnico em edificações Estou estudando desenho Em edificações civil Preciso fazer Planta estrutural Cara Eu acho que Para você Trabalhar com Planta estrutural Você vai trabalhar Com esse módulo Creio eu Que você vai trabalhar Com um item de estrutura Tá E aí você não vai trabalhar Com a parte arquitetônica No Revit Eu tenho Eu tenho um pequeno item Um pequeno item No meu canal Do Youtube Deixa eu só Voltar aqui Porque são Várias abas E eu creio que deve Estar nesse aqui Que é a referência de Estrutural Deixa eu ver se eu consigo Pegar aqui para você O link Porque eu fiz isso aqui Para uma aluna minha Cintia Cintia abraça Se você estiver assistindo Deixa eu ver Se está por aqui Fusion Revit Workspace Não Não está em playlist Essa aqui Vou ter que caçar Nas minhas referências Porque São quatro Videoaulas Onde eu falo Sobre vigas Vigas Colunas E elementos estruturais Eu vou mandar A primeira videoaula Para você Que é essa aqui Eixos e vigas Estruturas metálicas Ok E aí depois você pega A sequência Que ela deve estar Na ordem Aqui do Youtube E aí você consegue Pegar pelo menos O primeiro passo De planta estrutural No Revit E aí fica mais fácil De você trabalhar Estou mandando o link Aí Para você Deixa eu só voltar Aqui de novo No Inventor Para não ficar Essa tela aberta Aqui Deixa no Revit mesmo Emily Professora Emily Seja bem-vinda Ao nosso Nosso bate-papo Aqui E vai porco Orgulho de ser porco Aí com a equipe Procobaja E Só reformulando Tá Quem chegou agora Aqui na live Acesse o meu Facebook Tem uma foto Da equipe Procobaja Ok Lá de Cornelio Procópio Cliquem nessa foto Vocês vão abrir um site Ok Que é O desafio Barracuda E deixem o seu curtir Lá pra galera Beleza E aí Essa equipe Eu posso garantir Posso pôr a minha mão No fogo Pra vocês Que eles merecem Conheço cada um Aqui dessa equipe A gente teve A competição do nacional Aqui em San José Acabei dando suporte Pra essa galera Pois eles merecem Ok Então Assim como eu estendo A mão pra vocês Com essa ajuda Eu vou pedir pra vocês Estenderem a mão Pra eles também Porque eles merecem Ganhar essa competição Beleza Daqui a pouquinho Eu já vou finalizar Já são 8h46 9h eu vou desligar a live Pro pessoal que quiser Mandar a mensagem Ok Lucas Poxa Eu que sou seu fã Cara Fico feliz aí De você estar Acompanhando E tudo que você aprendeu Foi graças As minhas videoaulas Minha dúvida é sobre o Dynamo O plugin que vem junto Com a instalação do Revit 2017 Hum Eu não tenho conhecimento Sobre o Dynamo Porque eu não cheguei A instalar ele Deixa eu até Colocar aqui Eu não vou mentir Tá Dynamo Revit 2017 Porque Tem tanta Tanta ferramenta Que eu preciso Ainda utilizar E fazer material Porém Eu não consegui Ainda Tempo pra sentar E fazer A referência do Dynamo Ok Que eu sei que é A aplicação de itens Materiais Referências E ele trabalha Com uma ordem Muito mais lógica Então eu não tenho Materiais Vou ficar te devendo essa Beleza Futuramente posso Trazer alguma coisa Posso Sem problema nenhum Mas eu preciso primeiro Aprender e trazer Pra vocês Aqui tem um link Boa noite Um PC pra mim Começar a estudar Com AutoCAD Iori Fernandes Bom CAD Pra aprender CAD Você pode aprender Com um computador De 3 GB A 4 GB Não precisa ser Um computador Muito pesado Não Porque a linguagem CAD É muito mais leve Quando você Quando você começar Quando você começar A trabalhar com Software CAD 3D Ou seja Inventor Habit Aí você vai precisar De uma referência Um pouco mais forte Mas pro AutoCAD Um micro E um PC De 4 GB Funciona Mas eu acho Que hoje o mercado Tá absorvendo Micros e PCs De 6 GB Na faixa de 1800 É ruim falar de marca E processadores Enfim É aquilo que eu falei Pro pessoal antes Acesse um site Da Autodesk Verifique o que Vocês vão projetar E aí vocês fazem Um levantamento Do tanto De hardware Que vocês precisam Tá Opa Deu uma descida Gigantesca aqui agora Deixa eu voltar Lucas Desculpa pessoal De novo Tem alguma pretensão Para explorá-lo Não é tão simples Para aprender sozinho E escasso Com relação ao material Lucas Eu não sei Se você está falando Ah Tem Na verdade Eu estou um pouco Atribulado Essas semanas Porque eu estou com o Fusion Eu pretendo terminar Esse curso Antes das férias Tem alguns compromissos Particulares Mas O segundo Semestre De 2017 Eu vou dar uma força Para o Revit Então eu vou retornar Com força total Mês que vem Também já começa O Inventor 2018 Então vai ficar bem Assim disputado Mas pode ficar tranquilo Que eu vou até marcar Aqui a sua dúvida Lucas Porque E aí com calma Eu vou sentando E vou vendo Porque vocês Trazendo a necessidade Eu vou correr atrás De vez em quando Eu começo a fazer vídeo Que é só de comando simples Mas não enxergo Mas não enxergo a necessidade Que vocês tem aí Do outro lado É bom fazer live Porque a gente Acaba aqui Pegando essas referências Nessas informações E aí a gente Acaba aqui alinhando Tudo que é necessário Bom Lucas Rocha Já respondi Tiago Você tem algum curso Sobre parede cortina No Revit Tiago Tiago Faria Tenho sim Tiagão Estou mandando para você Me manda um e-mail depois Para a gente se encontrar Aqui em São José Para a gente bater um papo E a gente colocar As informações em dia Beleza Tiagão Mandei o link Para você Eric Santos Sobre madeiramento Eu utilizei o sistema de Viga Então Para criar aquele processo Deixa eu ver se Eu tenho outra referência Galera Tem um youtuber Eu não sei se ele sabe Que eu existo Mas eu sou fã dele Sim Eu tenho algumas referências Que eu sigo Deixa eu ver se ele está aqui Quero pegar o link dele direto Poxa Deixa eu ver Vou pegar nas minhas inscrições aqui Fica mais fácil Deixa eu ver se eu acho A foto dele aqui Aqui Mateus Azevedo Ok O Mateus Azevedo Pessoal É um youtuber Que Ele tem muito material Sobre Revit E principalmente Sobre famílias Então Mateus Se esse vídeo Chegar até você Cara Sou seu fã Aprendo bastante coisa Com você Quando eu preciso E aqui eu creio Que vocês vão conseguir Sanar a dúvida Em relação a Madeiramento Vou colocar aqui telhado Porque Vou só fazer uma busca simples Madeiramento Telhado no Revit Por Mateus Azevedo Inclinação de telhado Telha cerâmica Crie telhado cerâmico No Revit Pessoal Esse aqui É a melhor referência Mateus Azevedo Beleza Então vou deixar o link Do canal dele Quem estiver na live Já vai no canal Do Mateus Azevedo Já deixa o curtir Lá e fala Cheguei aqui Graças ao Daniel Cara É seu fã Beleza Então tá aí o link Pro quem foi que mandou Eric Beleza Julio O cara vai ficar doido É Inventor É Harry Quem sabe faz ao vivo É verdade Julio Aqui a gente tem que Rebolar e sambar Porque é cada Cada questão que aparece Mas é gostoso A gente tem que Algumas eu não consigo resolver Hoje Eu já até marquei aqui Algumas duas ou três Mas eu vou trazer na próxima Pra solucionar todo mundo Beleza Marcos Boa noite Sobre o seu curso de auto Da Esquimventor 2013 Não consegui encontrar Então Marcos Fica tranquilo Não procura mais ela não Já falei pro pessoal Na última live Da última Teoricamente Do último stream Que eu fiz Eu vou começar um curso novo Daqui umas duas semanas Então aguenta as pontas Que eu vou começar do zero Na versão 2018 Até mesmo porque A versão 3 Já tá um pouco defasada Então aguenta as pontas Não corre atrás Dessas aulas não Que eu já vou começar Um curso do zero Cheirando a leite Pra vocês terem Um máximo de aproveitamento Na versão 2018 Paulo Henrique Muito obrigado Pela atenção Imagina Paulo Eu que agradeço Por vocês estarem Sempre aí comigo Nesses desafios Postando vídeo Em live Ok Bom Bom Sérgio Leite Teria algum vídeo Sobre AutoCAD Raster Design Não Não tenho Sérgio Vou ficar te devendo essa Mas obrigado Por acompanhar a gente Aí na live Ok Marcos Castro Pergunta está acima Marcos 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 Estou fechando um curso Que eu vou fazer o curso De Advência de Estil Porque é da minha área A parte de mecânica Estrutural E eu vou trazer sim Tá Creio que Pro final desse ano Ainda Eu vou trazer pra vocês Porque eu preciso fazer o curso Dele Estou fechando ainda Com a escola Pra eu fazer esse curso Pra eu trazer pra vocês O material Rodolfo Tudo que sei sobre AutoCAD Invento foi graças a você Hoje trabalho fazendo A parte de esquemas EletroCAD Poxa Rodolfo Fico feliz Cara Muito obrigado Eu que fico Assim Imensamente feliz De ler esses comentários Que vocês estão crescendo Ok Marcos Futuramente o senhor Pode trazer mais aulas Específicas Da planta estrutural No Revit Posso Posso sim Marcos É o que eu falei Vocês trazendo a necessidade A live está servindo pra isso Pra eu ver a necessidade Que vocês tem Tá Sem caso assim De e-mail Mensagem aqui Já vai direto Já tete a tete Lucas Valeu Mandei o link aí Muito obrigado pela ajuda Imagina Deixa eu abençoar aí também Fica com Deus Thiago Valeu Abração Brother Cara Não esquece de mandar um e-mail Pra mim Pra você se encontrar Beleza Gabriel Lucas Divulga um canal Do meu canal Lucas Chama Bruno Tai Bruno Tai Deixa eu ver Gabriel eu divulgo sim Não tem porque não divulgar aqui Trabalhar com projetista Vale a pena Do que é o canal dele Gabriel É sobre projeto Ou não Deixa eu só abrir aqui um link Bruno Tai Então já que a gente abre espaço aqui Vamos ver se vai aparecer aqui Você tem o link aí Gabriel Porque eu vou colocar aqui no Google Deve ser esse cara aqui Ou de baixo Um dos dois Quem tiver na live Dá uma curtida aí no Bruno Tai Tá Pra ele também conseguir views Eu não sei Quem que é quem aqui Mas se você quiser deixar o link Na descrição aí A gente acaba aqui acessando Pra dar um like lá no canal dele Beleza Como eu pesquisei Então pode ser um ou outro Não vou identificar qual dos dois Não consigo entender Trabalhar com projetista vale a pena Vale Vale a pena Não é fácil O Hugo Durante a vida de projetista Eu passei por vários Percaços Que eu falo Que assim Não é fácil Você acordar cedo Uma seis da manhã E ir pra uma empresa No começo É tudo bonito É muito legal Tem os seus desafios É muito Assim Gratificante Você ver um produto Sendo lançado Ou uma peça Sendo usinada Com aquilo que você desenhou Que você executou Porém tem que ter muita confiança Naquilo que você desenha Eu sempre coloco na frente De tudo aquilo que eu faço Primeiro Se eu vou se sentir feliz Em fazer aquilo Ok Se eu não estou satisfeito Com aquilo Ou seja Eu não estou dando O total de mim E colocar o dinheiro Na frente Eu acho que não vale Tanto a pena Dinheiro Hugo É consequência De um bom trabalho Você vai encontrar desenhos Que ganham De mil e quinhentos A mil e seiscentos A mil e duzentos A mil e quatrocentos Como projetistas Que estão no mercado Há anos Que ganham quase seis Sete mil Então Pensando assim Vale a pena? Vale Financeiramente vale a pena Não fiquem somente Num curso de AutoCAD Galera Vão atrás Em curso de desenho técnico De desenho mecânico Depois vão pra engenharia Ou já pulem do técnico Pra engenharia Façam especializações Porque Essa é a única forma De vocês crescerem No mercado Tá Então É um conselho Que eu dou Como eu falo pra vocês Tem lá os seus problemas Tem lá os seus estresses Tem lá o seu dia de felicidade Dia de alegria Também tem lá Os louros Que nós contamos Quando a gente lança um projeto Ajuda uma equipe Meu Isso aí não tem como Mensurar Então vale a pena sim Hugo Agora Se você estiver pensando No financeiro Dá uma olhada No creia E no cal Pra você verificar A faixa De remuneração Porque o creia e o cal Eles tem uma tabela Que não pode ser modificada Você tem que seguir O padrão Conforme a sua região Desculpa pessoal Bom Vou finalizando aqui Mais algumas mensagens Romário Daniel meu AutoCAD Não mostra a parte De importar um arquivo Do invento Vi um vídeo Você mostrando Como se faz isso Mas a aba Que você mostra Na parte layout Não tem no AutoCAD Como arrumo Romário Qual que é o seu AutoCAD As versões antigas Não tem Se você estiver Nas versões mais recentes Eu creio que eu fiz Na versão 16 14 Talvez tenha Não sei qual Que você está Uso AutoCAD 2018 Aí já é novidade Eu preciso dar uma olhada Se o 18 Foi alterado Ou foi implementado Como eu não instalei Aqui a versão 2018 O software que eu tenho Aqui em 2018 É o Revit E o Inventor Mas o AutoCAD Eu ainda não baixei A versão 2018 Eu vou marcar Isso aqui Romário Porque pode ter sido Removido Ou pode ter sido Uma configuração Na instalação Que ele puxou O seu layout Do último CAD Ok Deixa eu só Deletar isso aqui Que é a sua mensagem Que você mandou do CAD Vou dar uma olhada Eu não baixei ele ainda Preciso dar uma verificada Onde vamos conseguir Mais bibliotecas de hidráulica Mozelito Deixa eu ver aqui Hidráulica Eu não sei se vocês conhecem Esse site aqui Ah pra quem falou Bruno Thay É o primeiro aqui Da boca aberta Quem quiser clicar aí Pra curtir o canal dele Mybox É um site que eu utilizo muito O pessoal do Brasil Que desenvolveu esse site Somente pra elementos de Revit E aqui Quem foi que perguntou Mozelito Cavalcante Você vai encontrar Estruturas Conforme fabricantes E nós aqui no Brasil Temos algumas referências Entre elas Deca Deixa eu pegar aqui Então Deixa eu por Fabricante destaque Fabricantes Aquavida Tem tudo aqui Deixa eu ir na Deca Que é um pouquinho Mais referenciado Não sei se é isso Hidráulica Que você está falando Deixa eu ver se eu acho Aqui ó Docol Metais sanitários Tem até um Dell Aqui também Então Esse site Mybox Free Você vai encontrar Bastante coisa Se for Tubulação e Map Você vai ter que vir aqui Autodesk Seek Se eu não me engano Que aí é uma questão Da Autodesk Eu vou mandar esse link Aí pra vocês O Mybox é simples É só digitar Mais Mybox No Google Já o Beam É esse aqui Já estou mandando o link Pra vocês aí no chat Vocês vão abrir o site De busca Clicar aqui no Search Ok? Que é pesquisa De produtos E vir na referência De hidráulica Deixa eu habilitar aqui Por família Então aqui eu tenho Escada Parede Aí vai ter aqui ó Sistema de proteção De incêndio Ok? Depois aqui eu tenho Sistema de plumbing Que é a parte de tubulação Que é a hidráulica E aí você já vai pra toda A montagem de tubulação Qual que é o problema? Tem muita coisa da gringa Aqui Da coisa americana Então alguns fabricantes Nós não temos no Brasil Mas se for pra uma referência De instalação Você pode fazer o comparativo Dimensional Beleza? Então esse binobject Tem bastante coisa hidráulica Vale a pena você olhar Com calma aí Deixa eu ver quem foi Mozelito Romário Já marquei sua dúvida Primeiro Foi o que você tinha falado Falei pro pessoal Curti Bibliotecas para inventor Pra inventor Deixa eu pegar aqui Cara Porque pra inventor Especificamente Tem a GrabCAD Que aí você vai utilizar Referências De softwares 3D Pode ser SolidWorks Pode ser qualquer referência Deixa eu carregar aqui o link Tem o elemento do Content Central Da Dassault System Cara Content Central 3D Da Dassault System Mesmo sendo concorrente Isso é legal Eu acho interessante isso Enquanto o GrabCAD Tá carregando A Dassault System Fornece download De equipamentos De qualquer estrutura Pra as versões Do inventor também Tanto que você pode Baixar na raiz Do inventor Ou Step Beleza? Então Pra você Que vai trabalhar Com tubulação No inventor 3D Content Central Ok? Você pode digitar Aqui o que você quer Pipe Ou Estrutura de montagem Structural Tubulação Ele vai trazer Bastante coisa aqui Sobre elementos De montagem De tubulação Beleza? Então são essas duas referências O GrabCAD Não sei se vai carregar Também é um site De download 3D Pra vários softwares E é questão De fazer cadastro Faz o login Faz o cadastro E faz o download Das suas referências Tá? Deixa eu ver se tem aqui Uma marca de bomba KSB Que pode ter Até as referências De bomba Pra você aqui Tem aqui Elementos de montagem Aqui ó Algumas bombas KSB Talvez seja isso Que você estaria trabalhando Beleza? Deixa eu voltar aqui de novo Pro inventor E Passar pra vocês aqui Os últimos chats Tá? Eu vou finalizar daqui a pouquinho Tá pessoal? Daqui uns 5 minutos Já vou finalizar o nosso chat Deixa eu voltar aqui Que ficou preto Rodolfo Sabe alguém para me indicar Que faça vídeos Sobre AutoCAD Electrical AutoCAD Electrical Tinha um Deixa eu ver se eu acho É que agora vai ficar complexo De eu pegar aqui AutoCAD Electrical Aqui Deixa eu ver se tem uma referência Bom Tem a Render Mas a Render Faz cursos Rápidos Você vai ter que comprar O curso deles Puxa Eu não vou conseguir Direto Tem aqui AutoCAD Electrical Mas é na gringa Se você manjar Aí do inglês Talvez você consiga Aprender alguma coisa No canal AutoCAD Electrical 2016 Ok? Deixa eu copiar Esse link aqui Pra você E você Acaba aqui assistindo Com calma Depois aí Gabriel Eu fiz uma só Na verdade só uma Pretendo fazer mais uma Mecânica Fiz mecânica Engenharia mecânica Mas eu pretendo fazer mais Óbvio que financeiramente Tem que passar Um pouquinho mais De aperto Mas eu pretendo fazer Alguma coisa relacionada A uma pós Mestrado E um pouco mais além Dessa estrutura Ok? Paulo Você é o cara Imagina Só nada Uma furação E um tubo Na lateral dele Consigo fazer uma furação Em um tubo Na lateral Claro Consegue sim Consegue sim Eu até Já fiz isso Em um vídeo Que é a furação Deixa eu ver se tem aqui Deixa eu voltar pro meu canal De novo Que foi um dos vídeos Mais recentes Que eu fiz Eu acho que de tubulação Na verdade é um cilindro Que eu extrudei Deixa eu ver se eu consigo Pegar pela thumbnail Aqui O vídeo que eu postei É um tubo Todo Perfurado Deixa eu ver Se eu acho Aqui View The full Replace Poxa Deixa eu ver se eu consigo É tanto material Que eu postei São mais de 500 vídeos Pra tentar achar Tá aqui Tá daqui pra cima Daqui pra cima Não deve fugir Biblioteca Sistema cortina Concurso UTF Para o pessoal Que ainda não curtiu Curtam lá O Procobaja Ok TXT Extract The full Lack Replace Deixa eu ver Se no meu gerenciamento Aqui Eu colocar tubo Vai aparecer direto Tubo Acho que vai aparecer Acho que a referência Da aula específica Hum Encaixe de tubos É uma das aulas Bem antigas E Deixa eu ver Furar Faz tanto tempo Que eu não Rolling thread Hum Não Não vai ter Bom Vamos supor aqui Deixa eu fazer ao vivo Que é mais fácil Deixa eu ver quem perguntou Não consigo fazer uma furação Em um tubo na lateral dele Tá Vamos fazer aqui ao vivo E a cores pra vocês Vou abrir uma peça nova Eu não vou fazer referência De eixo Tá Vou fazer uma extrusão simples Um simples círculo E mandar ele estudar Posso até fazer com sistema de casca Com shell Mas o importante aqui É que você entenda Como partir do princípio Do tubo Porque você vai precisar De um plano de referência Sem plano de referência Essa furação sua Não vai sair Enquanto o inventor Carrega aqui Eu vou dando uma lida aqui Opa Deu uma descida muito grande aqui Julho Exatamente Julho É isso aí A primeira coisa Pra se ganhar bem É gostar do que se faz Cara Isso é consequência É literalmente isso Bom Eu abri aqui uma peça Abri o 2D Sketch O 2D Sketch E vou fazer a referência Aqui de um tubo De 3 polegadas Por exemplo Enquanto ele tá carregando aqui Hugo Servi Trabalha com projeto Comentando Eu perguntei Eu tenho muita dificuldade Com o vendo desses produtos É Cara Pode ser Pode ser sim A crise Deixa eu pôr aqui 3 polegadas É complicado A gente falar Sobre mercado Agora Porque Toda vez que eu falo Sobre mercado Eu acabo Entrando Eu acabo aqui entrando Num aspecto político E eu acabo sendo Um pouco meio chato De vez em quando Em relação a isso Eu evito falar de política Religião Em vídeo Porque isso é muito subjetivo A pessoa Não discorde Até mesmo Não sou aquela pessoa Que Não saiba discutir Eu sou aquela pessoa Que sabe ouvir Sabe Dialogar Mas de vez em quando A gente perde Até aquela sensação De Poxa A gente está sendo enganado Por todos os lados Então É complicado Pode ser sim Tá Hugo Só para a gente voltar Aqui Pode ser sim Em relação a mercado Bom Deixa eu voltar aqui Do Julio Não Julio não Foi o Paulo Paulo Quando você tenta habilitar Qualquer referência de sketch Nessa estrutura de círculo Você não consegue O que você vai ter que fazer Primeiro Habilitar O seu item de plano Por tangência Ok Numa superfície cilíndrica E um ponto Ou simplesmente Tangência Paralela a um plano Quais planos Que nós temos aqui XYZ Que são os eixos E eles ficam No campo de origin Que é o campo de origem E você vai referenciar Plano XY E habilitar aqui A sua referência de plane Tangente surface Clico na referência De círculo No caso do tubo Automaticamente Ele cria um novo plano Para poder trabalhar Habilito a referência De sketch Tá Em cima dessa estrutura E o que você vai fazer Eu particularmente Iria fazer uma furação No centro dessa estrutura Então eu crio Uma linha De referência Sempre orientada Aos snaps Do seu desenho E aqui você pode desenhar Por exemplo Um círculo Ok? Deixa eu só desabilitar Aqui a estrutura De referência E a partir de agora Você pode fazer A sua furação Ou por exemplo Clicar nesse seu esboço Colocar a opção de cut E verificar E verificar se você quer Colocar to all Ou next E automaticamente O seu furo Ele é Seu tubo Ele é furado Como não tem casca Ele acaba sendo um furo Ali num cilindro maciço Ok? Deixa eu só tirar Uma relação Porque se eu habilitar O comando point Deixa eu ver se ele vai Conseguir pegar O comando role Porque o comando role É específico De furação Se ele habilita Ah, habilitou o role Sem problema nenhum Ele consegue habilitar Também pelo sistema De role Deixa eu aumentar Aqui a furação Sem nenhum estresse Ou pelo comando role Ou pelo comando de sketch O 2D Mas você vai ter que ter Essa referência de plano Esse Workplane 1 Que eu habilitei de novo Com calma Cliquei no plano De referência XY Deixei clicado Venho no Workfactory Na aba 3D Model Plane E seleciono A opção de tangência A superfície E paralela ao plano Automaticamente Ele cria a sua estrutura Dali pra frente Vai você modelar E desenhar Normalmente Deixa eu ver O que a gente tinha perguntado Paulo Eu acho que eu devo Ter respondido você aí Ok Julio A barra layout Aparece sim No AutoCAD 2018 É Mas as vezes O que acontece Julio Quando você está na aba layout Por exemplo Você está aqui Na estrutura de layout O que que acontece Quando você clica Com o botão direito Em cima do menu ribbon Não precisa nem ser No layout Desculpa Com o botão direito Em cima do menu ribbon Creio que esse item de view Que você falou Desculpa Deve estar desabilitado Botão direito Ok Tem aqui Tool palette group Que aí você pode Habilitar as referências Show panel Que é a sua estrutura De abas Tem o show panel Que tem aqui Draw Modify Annotation Todas as referências Verifica se o seu Está habilitado Se não tiver Aí é uma questão De literalmente A gente ter que verificar Qual é o problema Do seu CAD Como eu não baixei o 18 Pode ser isso Então botão direito Verifica se as suas referências Estão marcadas corretamente Na sua estrutura No caso aqui É o item de view O view sumiu Está vendo Botão direito Show panel View E aí ele vai aparecer Novamente para você aqui Beleza Pode ser isso Estou crendo que seja isso Júlio Caramba Valeu mesmo Imagina Eu que estou aqui Para ajudar vocês Essa é a minha função Marcelo Olá Daniel Eu cito muito Seus vídeos Para aprender um pouco Mais sobre Revit Quero saber se tem a possibilidade De deixar o vidro Transparente Nas elevações realistas Vidro transparente Na elevação realista Deixa eu ver Se tem Porque na versão 2018 Nos itens de elevação Tem um item De visibilidade Sobreposição E aí você configura Itens de sombra Transparência Mas tem que tomar cuidado Opa não foi isso não Cliquei errado Falei errado Opções de exibição Item abaixo Sombras Linhas de esboço Simulação de profundidade Iluminação Exposição fotográfica Plano de fundo Tem que verificar Qual é o tipo de material Que você colocou Se o vidro está transparente Se esse vidro consegue Ficar transparente E aí você consegue Colocar essa sua estrutura Depende de como Que o material está sendo comportado Porque tem vidro Deixa eu só voltar aqui No gerenciar Tem vidro Que não é transparente E aí o cara Acaba aqui tendo Um problema Quando eu ponho no realista E você tem que renderizar Para ele ficar transparente Beleza? Enquanto isso Só para finalizar aqui Fernando Santos Cara, muito obrigado Por você estar na live Eu sempre acompanho Os seus comentários Imagina Vocês que são O cara Deixa eu ver Se tem aqui Douglas Qual software de madeira 3D Você recomenda Para o meu caso Que estudo engenharia mecânica Inventor ou Solidworks? Douglas A pergunta que eu vou fazer Para você Não é o software E sim qual é a região Por exemplo Se você estivesse em São José dos Campos Eu falaria para você Que não era nem um Solid Nem um Inventor É o Catia Porque nós temos aqui A Embraer E temos um polo industrial Na aeronáutica Então você vai ter que aprender O Catia Se você estivesse em Campinas O Inventor Se você estivesse em uma outra região De portos E usinagem Você poderia tratar Dessa maneira Ok Então Se você quer um estudante E quer conhecer Tanto o Inventor Tanto o Solidworks Vai te dar o conhecimento No mundo CAD Ok Eu vou puxar a sardinha Para o lado do Inventor Não vou mentir para você Mas a pergunta que eu faço É em qual região do Brasil Você está Beleza E aí você se familiariza Com as empresas Que estão ao seu redor Não adianta trabalhar Com um software Que ninguém na sua região Trabalha Se adeque Ao mercado Que você vai entrar Na sua região Beleza Quando vai ser a próxima live Rodolfo Segunda-feira Mais ou menos 7h30 a 8h Já está marcado Beleza Deixa eu ver aqui Filho de peixe Pô Fernando Valeu Eu elaborava vídeo Eu vou tocar em 2018 também Sim Sim Irei elaborar sim José Não tenho pretensão ainda De data Porque eu estou com Fusion Inventor 18 E Revit Tenho bastante marcação Se você chegou agora Tem uma galera Que pediu um monte de vídeo Aqui para mim E eu vou ter que começar Com calma Essa semana Eu já baixei o CAD Desculpa Baixei o Revit 18 Inventor 18 Mas eu não baixei o CAD Então ele não está aqui ainda Mas eu tenho pretensão sim Deixa eu ver aqui Filho de Daniel Qual o próximo curso Voltado para a engenharia civil E quando será Quando será Grande abraço O próximo curso Para a engenharia civil Possivelmente vai ser A parte do Advanced Steel Que eu estou correndo atrás E o que o Romário pediu Não sei se foi o Romário Foi o Lucas Que é em relação A estrutural no Revit Marcos Castro Que é a parte estrutural Então possivelmente Vem o Advanced Steel Que é um programa específico Mas é aplicado Na estrutura de engenharia civil sim Paulo Ferreira Muito obrigado Fica com Deus Poxa Eu que agradeço Boa Valeu Daniel Tiago Seja bem vindo aí Eu que agradeço Que você está por aí Julio tem sim Foi outro que não tem O Julio Agora eu não lembro Qual é a pergunta Tá Julio Essa aqui eu lembrei Do CAD né Bom Eu tenho que baixar aqui E ver Aí é uma questão De software Pessoal Eu vou encerrando A live por hoje São 9h15 Eu passei um pouquinho Do horário que eu tinha Combinado Até mesmo porque Eu tinha um compromisso Então só pra gente Deixar alguns assuntos E principalmente Deixar os meus recados Pra vocês aí Muito obrigado Por todo mundo Que acompanhou a live Pra quem começou A assistir a live Do meio Ou quem assistiu a live A partir De um certo ponto Vai estar depois No link No meu facebook E também o link No youtube Pra vocês assistirem com calma Eu gostaria muito De responder todas as mensagens Mas acho que vai ficar Um pouco tarde Então quem quiser Acesse o meu site Danielseverino.com Mande mensagens O pessoal me cobrou Essa semana Nas lives Eu estou tentando Responder o máximo De e-mails possíveis Ok No começo da live Eu respondi alguns e-mails Beleza Novamente Eu queria pedir pra vocês Compartilharem os meus vídeos Divulgarem esse material Pra que mais e mais Pessoas Aprendam a trabalhar Com o software SCAD A gente tem aqui Bastante material Sobre Inventor Habit Cade Ok Quem quiser falar comigo Pode vir na aba Fale conosco Ou mandar pro meu e-mail Daniel.severina.com.br Já está meio Gravado Eu só ia pedir novamente Uma ajuda pra vocês Em relação ao facebook Se possível Vocês acessarem O facebook Deixa eu ver se está aqui A página Acho que eu fechei a página Daniel Você fez bagunça Não, está aqui Opa Levei um susto agora Acessem o meu facebook Cliquem na foto Da equipe Procobaja Essa galera merece Essa equipe Mora no meu coração Esse pessoal aqui Vai fazer Bom uso Do patrocínio Que eles ganharem E eu coloco A minha mão no fogo Por eles Ok Também sou porco Sou Procobaja E mesmo estando em San José O pessoal lá do Paraná Tem um contato comigo direto Então Espero que vocês possam Me ajudar nessa Galera Então é isso aí Como sempre As mensagens De gratificação Aqui me deixam muito Mas muito feliz mesmo Vocês não sabem O tão quanto Que isso aqui Pra mim é gratificante Conversar com vocês E ver que vocês Tem muita coisa Ainda a aprender E tem muita coisa Que eu preciso aprender Ok Recado pro Thiago Faria Cara me manda Um e-mail Pra gente se encontrar aí Beleza Jonatas Irineu Aqui em cima Tem é transferir normas E aí você pode levar Famílias Componentes Aqui em cima Deixa eu ver se eu consigo Mostrar pra você Pelo menos Eu não vou conseguir Ai Travou Mas eu mando Deixa eu ver se eu acho Aqui o link É que é muita coisa Acontecer ao mesmo tempo Aqui ó Deixa eu ver se Eu consigo Transferir Eu acho que é esse o comando Transferir norma Transferir Eu acho que é esse vídeo aqui Que aí você pega Todas as referências De elementos De um arquivo do Revit E manda pra um outro projeto Beleza Aqui ó Transferir normas de projeto Então eu creio que Com isso aqui Você consegue trabalhar Sem problema nenhum Ok Deixa eu clicar aqui no link E jogar aqui no chat Então Esse é o problema Depende da família Que você carrega Se for o caso Fazer um item De salvar a biblioteca Antes e carregar Só independente Se for um elemento Muito complexo Pode travar sim Tá Mas esse é o percurso Que eu normalmente utilizo O pessoal utiliza Ctrl C Ctrl V Mas é uma saída Beleza A gente volta a conversar Sobre isso aí Na próxima live Se você quiser mandar mensagem Pra mim A gente fala com mais calma Pessoal Então é isso aí Se vocês gostaram Dessa live Clica aí no gostei Comentários Eu sei que todo mundo Comentou aí Foi muito gratificante E compartilhem Os nossos vídeos Pra que nós Possamos continuar Com esse projeto De treinamento Gratuito no YouTube Vocês Mandaram mensagem Falando que gostam Dos vídeos Eu sou fã de vocês Sou fã Dos comentários de vocês E sempre que precisar Saibam que tem uma mão Aqui estendida Pra ajudar vocês Quero deixar meu forte abraço O meu muito obrigado E como sempre Não posso deixar disso Fui E aí E aí